Os ginásios são uma das instituições mais emblemáticas da Grécia Antiga. Esses locais eram centros importantes onde os jovens podiam receber treinamento físico para competições e exercícios, além de serem pontos de encontro para discutir ideias e valores. E nesse vídeo vamos ver como era o treinamento dado para os jovens nesses ginásios da Antiga Grécia. A palavra ginásio deriva da palavra grega para nudez. Isso porque todos os exercícios e esportes eram realizados dessa forma. Os primeiros ginásios registrados datam do sexto século antes de Cristo. E a ideia dos ginásios helenísticos surgiu da mente brilhante de Aristóteles, que era mentor de Alexandre o Grande. Aristóteles acreditava firmemente na importância da educação física e intelectual como sendo pilares de uma sociedade coesa e funcional. E Alexandre, inspirado por seu tutor, adotou essa visão e implementou em grande escala em seus baixos territórios conquistados. Ele acreditava que a melhor maneira de unificar suas diversas regiões era através da educação, utilizando um currículo básico do grego clássico ministrado nos ginásios. De início, essas instalações eram áreas bem básicas de terra compactada, sombreadas por árvores e localizadas próximas a rios ou nascentes. Elas eram especialmente comuns em santuários e serviam como locais de treinamento físico onde os jovens gregos se preparavam para a vida adulta e para a guerra. Supervisionados pelos ginasiarcas, que eram funcionários públicos encarregados de condos de esportes e jogos em festivais públicos, os ginásios eram locais organizados e bem administrados. Os gimnastai, que eram professores e treinadores, desempenhavam um papel crucial na formação dos atletas, garantindo que recebessem instrução adequada e preparação física. Uma das principais razões para a existência dos ginásios era a preparação dos jovens para as batalhas. Na batalha, os gregos lutavam como hoplitas, soldados que usavam armaduras pesadas de bronze e carregavam grandes escudos de bronze. E para manusear esse equipamento e lutar com eficácia, era necessário um alto nível de aptidão física. Por isso, os ginásios forneciam um espaço onde os jovens podiam treinar e melhorar suas habilidades físicas, garantindo que estivessem prontos para defender suas cidades-estado. Em Atenas, dez ginastias eram nomeados e tinham deveres específicos. As suas funções incluíam assegurar que os competidores recebessem os cuidados necessários durante seu treinamento, organizar e supervisionar as competições nos grandes festivais atenienses, e também monitorar a conduta dos competidores, assegurando que mantivessem padrões éticos elevados. Além disso, havia funcionários responsáveis para vários outros serviços, como por exemplo, passar óleo e polvilhar os corpos dos jovens para prepará-los para os exercícios. Além disso, havia a administração de cuidados médicos e a aplicação de tratamentos conforme necessário. Além de cuidar da função militar, os ginásios também desempenhavam um papel crucial na estrutura social grega. Algumas teorias sugerem que os ginásios eram exclusivos da aristocracia, e serviam como locais onde os homens podiam demonstrar sua superioridade física e social em relação às classes inferiores. Esses espaços se tornaram centros de socialização, onde as elites se reuniam para se exercitar, competir em esportes e discutir questões políticas e filosóficas. Era comum que as competições nos ginásios homenageassem heróis e deuses, muitas vezes fazendo parte de festivais periódicos ou ritos fúnebres de chefes falecidos. O estilo de vida grego, caracterizado por atividades ao ar livre, reforçava o apego a esses esportes. Os vencedores das competições atléticas, embora não recebessem prêmios materiais, além de uma coroa de flores, ganhavam honra e respeito dos cidadãos. A vitória em grandes festivais religiosos era considerada uma honra para todo o estado, e o treinamento dos competidores era uma questão de preocupação pública. Com o tempo, os ginásios evoluíram para além dos seus propósitos militares e sociais, e se tornaram centros de cultura e educação. Eles se transformaram em lugares onde os jovens recebiam instrução em diversas áreas, incluindo filosofia, literatura e música. Um aspecto crucial da educação nos ginásios era o ensino da persuasão. Aristóteles ensinou os seus alunos a compreender a constituição psicológica do público, uma habilidade vital para qualquer aspirante a político ou filósofo. A oratória e o decoro social eram partes integrantes do currículo, garantindo que os alunos estivessem bem preparados para a vida pública. A proximidade também de bibliotecas públicas facilitava o acesso ao conhecimento e tornava os ginásios centros dessa aprendizagem e cultura. Em Atenas, por exemplo, três grandes ginásios públicos se destacavam. Eram a Academia, o Liceu e o Sinosargo. Cada um desses ginásios era dedicado a uma divindade específica e abrigava escolas de filosofia. Platão fundou sua escola na Academia, Aristóteles no Liceu e Antístenes no Sinosargo. Esses ginásios se tornaram famosos não apenas pelas atividades físicas, mas também por serem centros do pensamento filosófico. Os filósofos e pensadores gregos descobriram que os exercícios físicos eram muito importantes para tratar várias doenças, mostrando como os gregos acreditavam na conexão entre a boa saúde e a boa forma física. Por exemplo, Platão considerava a ginástica uma parte vital da educação. E Galeno, que foi um dos mais famosos médicos da Antiguidade, também enfatizava o uso adequado e frequente da ginástica. Por volta do terceiro século antes de Cristo, os ginásios se tornaram grandes complexos arquitetônicos e as áreas de exercícios foram cercadas por edifícios com colunatas, que ofereciam locais para sentar e conversar. Com o tempo para atender a grande demanda por atividades físicas, foram adicionadas novas instalações esportivas, como por exemplo uma pista de corrida ao ar livre, uma pista coberta, permitindo o treinamento em qualquer condição climática, e também em algumas cidades, como Pérgamo e Priene, foram construídos estádios completos. O ginásio de Pérgamo, por exemplo, incluía todas essas instalações e era adornado com esculturas decorativas e estátuas dedicadas ao patrono do ginásio, Hércules. Essas estátuas eram geralmente dedicadas por membros proeminentes da cidade que haviam doado fundos para a manutenção do ginásio. Durante o período romano, a tradição dos ginásios gregos não foi apenas mantida, mas também ampliada e adaptada à cultura romana. Enquanto os ginásios gregos eram focados principalmente no treinamento físico e na educação, os romanos expandiram esses complexos para incluir enormes casas de banho, conhecidas como termas. As termas romanas eram construídas em uma escala muito maior do que os ginásios gregos. Esses complexos incluíam banhos quentes, piscinas e até bibliotecas. Os ginásios gregos foram incentivados durante os reinados de imperadores que admiravam a cultura grega, em especial durante a dinastia Neva Antonina. Os imperadores não apenas apoiaram a manutenção dos ginásios, mas também promoveram a sua expansão e melhoria, reconhecendo o valor dessas instituições para a cultura e a sociedade. Embora a função intelectual dos ginásios tenha se perdido ao longo do tempo, a essência de espaços dedicados ao exercício físico e ao ensino continua até os dias de hoje. As academias modernas, de muitas maneiras, imitam as origens dos ginásios gregos, e isso mostra a grande influência dessas instituições antigas. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história dos ginásios da Grécia Antiga, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.